Oi gente, tudo bom? Hoje é dia de lanchinho, mas vou pedir perdão já pelo ângulo esquisitíssimo. Isso porque o Bento acordou junto, ele tá meio doentinho assim, então se eu fizer na mesa, que é onde eu normalmente faço, ele vai meter a mão e tudo. Então até liguei uma televisão ali pra ele. Bora começar. Hoje o lanche da Nina vai ser relativamente especial, ela também tá um pouco doente, ontem ela não foi na escola, mas hoje ela vai, e ela pediu mingau. Então hoje na lancheira vai mingau. Como vocês normalmente me pedem essa receita, né, que eu acho que eu já mostrei várias vezes as crianças comendo, então hoje eu vou fazer com vocês, tá? Eu vou usar aveia, que é o mingau que eu dou pra eles, essa daqui é sem glúten porque é a aveia que eu compro sem glúten, né? Acho que a aveia naturalmente não contém glúten, mas no Brasil e na Rússia também é processado no mesmo solo, mesmas máquinas, então acaba que por contaminação ou por um pouco mais do que isso, a aveia acaba contendo glúten, então tem que, quem não pode comer glúten tem que prestar atenção, né? Então eu vou precisar de uma panelinha, vou precisar da aveia, eu vou fazer a aveia pra Nina e vou fazer pro Bento também, a Nina vai levar pra escola, o Bento vai comer aqui porque ele tá pedindo, já viu o negócio da aveia, já pediu. Então eu tenho aqui um terço de xícara, tá? Se fosse só fazer o da Nina, eu ia usar só um negocinho desse, uma medida, mas eu vou fazer duas. Só que o modo de fazer vai depender muito da aveia que você comprar e do que tá escrito no seu pacote. Essa daqui é uma aveia, ai, não é farelo de aveia, não sei se é aveia em lâmina ou... Bem, essa é uma aveia inteira, tá? Ela não tá moída de forma nenhuma e aqui tá falando, no pacote fala que tem que ferver por 12 minutos, eu nunca fervo por 12 minutos, mas só pra saber que essa não é uma aveia instantânea, porque muitas são. Então eu vou simplesmente cobrir de água, o pacote fala pra botar mais, mas eu gosto do mingau mais grossinho. Então eu vou botar um dedo de água acima do que eu botei de aveia. Ai, gente, tive que trocar a bateria da câmera, foi mal. E se eu fosse botar açúcar, mel, eu particularmente botaria agora, porque dá tempo de dissolver enquanto a água esquenta. Então eu vou simplesmente levar isso aqui pro fogo, médio, tem que ter muito cuidado pra não queimar, tá? Eu vou deixar ferver e aí eu diminuo e aí eu posso deixar ferver sozinho e se eu tiver muita paciência eu vou ficar mexendo, tá? Normalmente eu coloco o banana ou maçã, mas hoje é sexta-feira, tá no fim da semana, não tem quase fruta nenhuma, então vai assim mesmo e aí as frutas eu ofereço pra ela misturar na hora, tá? Não vou misturar nada no mingau. Então vou levar pro fogo rapidão. Por enquanto tá no fogo médio, alto. E enquanto isso, eu vou mexer com as frutas. Então, ó, eu já piquei, acho que aqui tem 3 ou 4 morangos médios, tá? Eles tão bem fresquinhos, tão durinhos daquele jeito, sabe? E eu vou pegar esse potinho que eu já mostrei pra vocês. Aliás, todos os produtos aqui de lancheiro, enfim, essas coisas, tão no box de informação, tá? Esse potinho é bem legal porque aqui você pode botar fruta ou algum vegetal, enfim, botar um molho. Ele é pequenininho, tem de diversos tamanhos esse potinho. E eu vou botar um morango aqui, tá? E aqui eu vou botar esse melzinho individual, que eu acho que eu já mostrei pra vocês várias vezes. Eu comprei uma caixa enorme, eu acho bem legal pras crianças levarem de lanche. E podem botar no iogurte, na fruta, no mingau. Então vai aqui, não botei açúcar no mingau. Tem essa tampinha de borracha aqui, ó, muito boa. Aqui eu vou botar as frutas. E aí é bem legal de fechar. Eu posso tanto fechar com o potinho pra dentro ou com ele pra fora. Então, pra não amassar os morangos. Aí é só, tá vendo? Então fica o morango aqui e o mel aqui. Super prático de levar. E quando o mingau estiver pronto, vou botar nesse pote aqui. Eu mostrei esse pote no material escolar da Nina. Vou deixar num card aqui em cima, se você não viu. É um pote da Termos. É aquela linha Fogo. E esse aqui é da Hello Kitty. Ela ganhou na madrinha dela. E então, isso aqui conserva os alimentos frios por até 10 horas. E os quentes por até 6. Eu não preciso de 6 horas, tá? Ela vai comer isso daqui em umas 3 horas. E não tem problema se estiver morninho. Então, vou botar aqui dentro. Tô com uma criança aqui que já está louca pelo mingau. Pera aí. Ó, você tá aparecendo no vídeo reclamando do mingau. Só um minuto, gente. Então, vamos gravar videozinho com criança no cola. Vamos. O toque final aqui que eu vou dar nesse mingau é a canela que... Gente, não sei. Por algum motivo, eu prefiro botar no final. Então, eu vou tentar botar agora com uma mão só. Não, acho melhor não, meu amor. Ó, eu deixei 7 minutos, tá? Fervendo no fogo baixo. Depois começou a ferver. É, neném. Só não põe a mão porque tá quente, tá? É, é uma câmera. Gente, eu não sou canhota, então... Perdoem. Então, olha. Aqui em casa, a gente gosta do mingau meio gosmento, assim. Ele fica com uma aparência... Pra quem gosta de mingau, tá uma aparência gostosa. Pra quem acha mingau esquisito, tá com uma aparência meio... Eu entendo, meio gororoba. Mas fica muito bom. Então, eu acabei me enrolando um pouquinho e pegou um pouco no fundo. Mas tá ótimo. Então, vamos passar pro pote agora. Vou passar pro pote do Bento também, né? Aí eu vou dar esse tantinho pro Bento agora, que tá meio quente. Botei umas blueberries. Vou botar nesse pote aqui, como eu já falei pra vocês. Uma ideia legal pra esse pote... Eu não vou fazer isso hoje porque eu não preciso exatamente que fique muito quente. Mas se você for mandar alguma comida, uma sopa, qualquer coisa quente nesse pote, é legal encher de água fervida, tipo água pelando, assim. Fechar, deixar uns 5 minutos, depois jogar água fora. Porque o pote vai ficar bem quente. E aí você enche com o que você quiser. Eu não tô sentindo necessidade de fazer isso agora por um mingau. Mas se fosse almoço, alguma coisa assim, eu faria. Vou encher aqui um pouquinho acima da metade do potinho. Tentando não sujar, mas já sujando. E aí, vou mandar o mingau puro mesmo. Porque a ideia é que ela abra esse potinho, coloque as frutas e coloque o mel. E como assim, entendeu? Só que o que acontece? Hoje, não é de costume que eu mande coisa pra eles beberem. Até porque lá tem água, suco, se eles quiserem. Mas a Nina ficou comigo ontem em casa e adorou ficar tomando chá. Então eu fiz um chazinho pra ela. Ó. Eu piquei um talhinho de erva cedreira aqui, tá vendo? E vou mandar o chá pra ela. Nessa garrafa da Ternos também. É o mesmo conjuntinho, tá vendo? Essa aqui é a garrafinha, esse aqui é o potinho. É uma garrafa de canudinho. Então eu vou... Como esse potinho aqui, essa chaleira já tem a... Ah... Ah, é o recipientezinho, né? Ele vai coar o chá. Eu fiz uma pequena bagunça aqui. Mas o que eu queria dizer é que essa chaleira vai coar o chá. Eu acho que tá bom, ó. Tem metade da garrafinha de chá. Eu botei um pouquinho de mel nesse chá. Ela não tá com febre nem nada, né? Mas ela tá reclamando um pouquinho. Então eu acho que é um bom lanche. Um mingauzinho bem quentinho, com frutas e mel. E um chazinho também, de erva cedreira. Que ela gostou bastante, é super fácil de fazer. Só que, por algum motivo, eu resolvi lavar a lancheira dela. Hoje, definitivamente, não é o meu dia. Então eu vou precisar usar outra lancheira. Vou usar essa daqui. É o que eu normalmente usava com o bento, né? Ainda uso. E vou botar aqui dentro. Então, mingau aqui. Vou separar o mingau com o chá. E aqui eu vou botar as frutas. E arranjar um gelinho pra botar aqui na lateral pras frutas. Só um minutinho. Porque, olha só. O mingau tá quente. O chá eu fiz tem algum tempinho, então tá morninho. Não vai atrapalhar as frutas. Então eu posso botar o gelinho tanto aqui, quanto aqui. Acho que eu prefiro botar aqui atrás. E o que que tá faltando? Ah, sim. Uma colherzinha. Vou botar aqui na lateral para o mingau. E, gente. Depois de tantos obstáculos pra esse vídeo de lanche. Esse é o lanche da Nina hoje. Mais tarde eu volto pra mostrar pra vocês se ela comeu. Se ela sequer quis comer, né? E o que que ela comeu. Até mais tarde. Gente, hoje eles chegam mais cedo. Vou até aproveitar essa luz bonita da janela. Pra mostrar. Tem que aproveitar antes que ela vá embora. Vamos ver o que foi da lancheira. A Nina falou que gostou. Então, já fico feliz. Imagino que ela tenha comido, né? Ó. O que tem aqui? Tem a garrafinha. Tá um pouco molhada. Aí eu já não sei se é o chá ou se é... Ai. O negócio do gelinho. Ó. Acho que é. Só tem um pouquinho. Ou seja, eu espero que ela tenha bebido. Que isso não tenha derramado. Mas eu acho que não. Essa garrafa nunca vaza. O que mais tem aqui? Tem o potinho. É, eu acho que é o gelinho mesmo. Tá molhado aqui. Bem. Morango parece que ela comeu todo. E o melzinho também não está aqui. Então, vou pra um momento. Agora vamos ver se não tá tudo aqui dentro, né? Eu também... Não parece que tá vazio. Agora o pote já não tá mais quentinho, né? Ah, olha só. Gente, eu acho que esse lanche funcionou. Acho que eu mandarei mais vezes. Apesar de ser meio diferente, assim. Quase um café da manhã. E... Ai, acho que esqueceram o meu gelinho. Poxa. E eu tenho que lembrar urgentemente de ficar botando guardanapo nessas lancheiras. Porque se não, volta a colher solta e fica tudo sujo. Mas tudo bem. Vou dar uma limpada nessa lancheira. Mas... Eu acho que o saldo foi positivo, hein? Acho que ela gostou. Então, repetirei. Me contem aqui embaixo qual que é o lanche preferido dos filhos de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.